Oi gente, aqui eu falei a Bigmer e bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no Roblox, já sou minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no joguinho de não apertar o botão Sim, só que como a gente é maluquinho, né? O jogo fala não aperta o botão, ela vai apertar e eu não tô bem aí, entendeu? Tem que achar o botão? Menina, já apertaram o botão, agora nós só temos que escapar desse cubo, entendeu? Vai quanto tempo que tem que ficar escapando desse cubo? Não sei, não sei, eu sei que eu tô tentando sobreviver aqui Caramba, não vai acabar esse bagulho Sim, menina, ele tá tentando atingir nós, entendeu? Relaxa, não vai atingir nada, não Não, não vai não Sabe quem apertou o botão? Aquele menino ali, maluquinho Menino É, menina Maluquinho, maluquinho Meu Deus do céu, tá vindo Misericórdia Relaxa, caramba, não aguenta uma coisa desse bagulho Será que não vai acabar, não? Matou, matou não? Matou, quase Oxa, eu tô bem viva aqui Gente Ai, menino, tu cativou Foi, três players ganharam Ganhamos Muito pros, muito pros Arrasamos Aqui o botão, Bia Grama, quer apertar? Apertei Tu demorou muito Que isso? É, então Boa Eu apertei Parabéns, parabéns Eu apertei Vai, Bia, corre, Bia, aperta, Bia Tá abrindo uma perfil pros inscritos Já apertaram, Bia O que que é isso? Não sei, alguém foi escolhido pra alguma coisa Não entendi Aperta, apertei Cuidado Que isso? Relaxa É só ficar no meio Eu morri É só ficar aqui no meio Viu, menina? Tá acontecendo coisas ruins Que isso? A culpa é tua Tá só ficar no meio aqui do bagulho Que fica bem de boa Ah, sortuda Apertei Fui eu que apertei Fui eu que apertei O que aconteceu? O que aconteceu? Fui eu que apertei, tá vendo? Porque fui eu que apertei Não, foi não Fui eu que apertei Mas eu que explodi, então Fui eu que... Fique parado em dois segundos Um, zero Tô parada Tô parada Tô parada Tem que ficar no lugar mais alto Sei lá Eu acho que não era recomendado ficar no lugar mais alto não Eu só tô subindo Eu também Eu acho que aqui É... Eu acho que isso vai... Vai não? Relaxa Ó, tamo viva Tá vendo? Será que ele volta? Não, ó Já apareceu ali que a gente... Tu se matou, menina Se voltar, lascou Eu caí sem querer Eu acho que não volta Aí, ó Ganhamos Ai, apertei Não, apertei não Fui eu que apertei O que é isso? Dog laser Isso é o laser? É o negócio... Ah, tá Vixe ali, ó Ah, de boa De boa Mó paz Só com essa aqui, ó No meio, ó Tranquilinho Ó, tome Suave Pula, pula E se vim do outro lado? Se vim do outro lado Eu tava olhando isso agora Suave É isso, ó Mó paz aqui, ó Mó paz Eita, mó paz nada Relaxa Eita, menina Eita Eita Tome, tome Calma aí Vai dar tudo certo Olha aí É fácil É, é facinho Ó, para de falar a mesma coisa que eu Isso é muito chato Oxe, presta atenção, menina Se manda aqui, oxe Você que tá me invejando aí Oxe Tem ruim Tom Morri Morreu não, tá aqui De nada Oxe, mas teve alguém que morreu mesmo Na hora que você falou Teve mesmo Tamo vivo, tamo vivo Ganhamos, ganhamos Perda, aperta Eu apertei Eu apertei Foi eu que apertei Evite os obstáculos Não Que obstáculo? Você não quis Que obstáculo? Morri Não sai daí Isso é obstáculo? Ah, tá Ah, tá A gente tá em cima de uma canoa Eu fui burra Vai bater na pedra Olha a pedra Eu me taquei no bagulho Simplesmente Olha a árvore Não tô vendo nada Olha a pedra Não tem como expectar Não sei Olha a pedra O que tem pra comprar nessa loja? Não sei Pizza Todinho Tô viva ainda Que eu sou pro player Uma poção Beba isso Para se tornar pequena Eu quero Eu quero me tornar pequena Um anão, Bia? Você quer ser um anão? Muito caro Quanto que é? Que fofa Que fofa Eu quero um tapete voador Não, isso aqui é quanto? 650 Você tem dinheiro nesse jogo? Eu tenho 40 Só vou comprar uma pizza Eu tenho uma pizza Ou um todinho Eu tenho uma pizza Como consegue dinheiro nesse jogo? Ganhando, provavelmente Daí eu quero juntar Para comprar uma poção Para se tornar pequena Quem apertou? Eu acho Não sei Encontre e colete os ovos de Páscoa Tem o cara de colhinho da Páscoa? Tem, Bia Tem Tem sim Sabe com os cogumelos O ovo de Páscoa? Não Aqui eu peguei um Nem na Páscoa a gente tá Não tô entendendo esse hate Também não, menina Não consigo pegar Não tá chegando o Halloween Roubaram o meu ovo O E aí tá bugado Aperta o E E alguma outra letra junto Aí ele pega Eu percebi Sim, menina Roubaram o meu ovo por causa disso Calme, Bia Não se estresse Peguei três já Sai, ó Ó as graças É quem pegar mais ganha? Meu ovo não tá pegando Eu coisei o que você falou Meu ovo acabou Mas a menina chegou atrás de mim Roubaram o meu ovo Calma, Bia Não se estresse Deixa eu cobrir o nome dessa menina Pra ela ver Que isso? Tô estressada Oxi, tá louca Calma, Bia Games Mantenha calma Falando que nas próximas vezes Que tiver coisa assim Eu só vou perseguir ela também Eu vou roubar as coisas dela Tô falando Tá estressada? Olha, eu achei dois ovos Dois ovos eu achei pegando Não fique estressada, Bia Peguei quatro Nossa, mano Tão me seguindo Calma É quem pega mais ganha? Sei lá Se for eu já peguei cinco Ah, peguei total de zero E aí? Eita, calma Roubaram os meus dois ovos? Calma Seis Eita, pegaram aqui também Na minha frente Peguei seis Me sinto pro player Me sinto coelhinho da Páscoa Não tô achando mais agora, não Não fica, Bia Vai dar tudo certo Roubaram os meus ovos Será que tem mais? Não sei A menina ganhou com oito Nossa, eu achei que eu tava arrasando Eita Pule sobre o laser giratório Não tem nada girando Tem sim Tem sim É fácil Eita, miser... Nená, morri Facinho Eu tô vivinha, facinho Ele lagou pra mim, desculpa Facinho Desculpa Eu ainda tô andando e pulando nele Porque eu sou boa Desculpa, eu sou uma decepção Perdão, Bia Perdão Ai, a menina que roubou meus ovos Pagou por tudo que ela fez Credo, Bia Que isso Sai de cima do botão Eu quero apertar o botão Deixa eu apertar o botão Alienígena Misericórdia Obrigada, eu acho Misericórdia Não, me solte Me dá Só tem uma menina ali Que não foi abduzida Só tem uma Meu Deus Alienígena malvada Entra aí Eu vou não Eu não quero não Saia É meu É meu Eu apertei Eu apertei Alimente o nube gigante Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Arrasamos Eita Fome Morri Morri também Pronto Alegria Deixa eu apertar o botão Não, não, não Sai fora Eu quero apertar Sai fora Eu quero apertar Eu quero apertar Sai de cima do botão Sai daí Sai Sai daí Essa menina Que roubou meus ovos Você acredita Sai É meu É meu Ninguém consegue apertar Eu apertei Então O que que é pra fazer Não sei É pra colorir o negócio Tá, eu sou vermelho Sei lá, eu sou que cor Eu sou vermelho Eu sou que cor Eu sou vermelho Eu tô tirando a cor do povo É isso que eu posso fazer Não tô entendendo Sei lá Eu tô tirando a cor das pessoas Eu sou branco Mas branco já é o Eu tô tirando a cor dos outros Eu não tô brincando não Eu também tô Ué Ué Faustão, faustão Não tô capitano Não tô capitano Você tá roubando a minha cor Ah não, eu sou rosa É rosa clarinho Parecia branco Entendi Gente, eu tô roubando a minha cor Calma Que isso Esse laranja aqui tá maluquinho O amarelo também Color Club Diferenciado Tão perseguindo eu aqui Eu acho que não quero Eu ganho Oxi, gente Se manque, gente Se manque A vitória vai ser minha Oxi Você é muito bom Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou a melhor do mundo Você vai ficar me seguindo, menina? Ô, não Tá chegando no Halloween A minha Natal de Natal aqui Tá Quem ganhou? Quem ganhou? Ninguém ganhou Aparece ali Quem apertou o botão Aham Tu viu agora? Sim E por que você ficava falando que foi você? Porque eu queria achar que fosse eu Evite os foguetes Tô evitando Não Tô evitando nada O bichinho aqui, ó Eita, tome Andou na prancha Tome o outro Cuidado Tubão Olha o outro A gente tá no mar, ó Aham Olha o outro Os botões Olha o outro Ah, dá pra vir pra cá também Olha o outro Eita Olha os outros dois Toma Vai tomar na cara Olha o outro Mais um, gente Olha o outro Olha o outro Olha o outro Calma Tem muito Eu sou uma só Eu não sei quem eu sou Calma Eu não sei quem eu sou Gente, eu sou uma só Eu tô conseguindo olhar pra todos os lados Oxi, veio muito Veio muito mesmo Foi, sobrevivi Eu sou muito boa Afim Que isso Fique longe de plataformas em movimento Como eu vou saber qual plataforma tá em movimento? Não sei Não sei mesmo Olha, ó Tá tremendo a primeira Foi pra dentro E agora? Tremeu a outra Foi em ordem, será? Eita, não sei Se foi agora é essa Eita, não é não Aqui, tome Relaxa Calma aí, gente Ó a última ali, ó Foi, foi Vou tocar essa Porque ela acabou de ser mexida A outra, tome Não tem chance de ser mexida de novo A outra aqui, tome Relaxa Tome de novo Passa pra essa Relaxa A outra Tudo dando certo Tudo dando errado Eita, do lado É fácil, é Ih, eu não só acho que vai ser fácil isso aqui Não faço essa Não, menina Ixi Ixi, tá tremendo junto Já era Já era Não, não, não Aqui Foi, foi Já era Vixe, tu disse que tava fácil Tu disse que tava fácil Foi, foi, consegui Consegui Eu não, eu não Consegui Eu acho que eu sou muito ruim Não, tá mexendo duas ao mesmo tempo Tô falando Foi, ganhei O negócio se ilude Deixa eu apertar Não, não fui eu não Foi a pessoa Que lindo Ah, como eu sou uma gata Minhau Pouco, pouco Não, mentira Eu sou um dinossauro, né? Chega ao fim Vamos então, dinossauro Vamos Eita, eita Vamos, dinossauro Dinossauro Eu vou rir Eu acho que eu sou muito ruim Você acha? E eu não sou mais um dinossauro Eu me sinto muito triste Eu não quero morrer Eu quero continuar sendo um dinossauro Alguém venceu Eu venci Me sinto noob Eu venci Me sinto noob Andou, calma Não, tô feliz, tô triste Cheguei, menina O patinho feio O patinho feio Eu não sou um dinossauro Eu não sou um dinossauro Por que você não me resete, gente? Eu quero continuar de dinossauro Eu quero ser um dinossauro, Bia Eu vou continuar como um dinossauro Eu quero ser um dinossauro, Bia Mas boa, gente Eu acho que deu por hoje, né? Eu vou finalizar aqui como um dinossaurinho Muito bonitinho Eu quero ser um dinossauro também E o Kiko? Eu dou a tiche Mas comentem aí, gente Se vocês querem mais esse jogo aqui no canal Sim! Descobraram-se na tinta Atalto do Roblox Os links estão aí embaixo Na descrição Ou seja, se você gostou de BIA GAMER Quando for comprar Robux ou Prêmio Escreve lá BIA GAMER E entrem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Se você gostou Se vocês gostaram Descobre o vídeo Se você gostou Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON